Bem vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Porque temos tanta ansiedade E porque até tememos esperar Gente, a espera, ela é sem dúvida Um momento da vida em que a gente corre o risco de pensar Que a gente não está vivendo Que é como eu dizia ali A espera, ela se contextualiza entre o passado e o futuro Não é assim? Porque eu estou aqui no meu momento presente Mas o meu coração está recheado de esperas Como é que eu posso fazer essas esperas ficarem ao meu favor? Como é que eu faço para não ficar vivendo o momento presente Cheio de situações que me fazem esperar E que me fazem perder o vínculo com a história Com o momento presente? É justamente o momento em que eu começo a trabalhar Naquilo que eu espero Pode parecer estranho isso, né? Como é que eu vou construir a espera? Como é que eu vou trabalhar naquilo que eu espero? Olho para aquilo que eu espero E descubro o que que daquilo que eu espero pode ser feito hoje Porque felicidade não cai do céu Não é assim? Não é assim que a gente aprendeu desde pequeno? Que se a gente quiser ser feliz, a gente tem que correr atrás? Pois é Todos os dias, aquilo que nós esperamos Pode começar a acontecer através de um gesto De alguma coisa que você possa ajudar Concretizar as esperanças E eu sei que dentro da linguagem mística, religiosa Muitas vezes nós esperamos Nós dizemos isso Eu espero em Deus Tem a música da Eliana, né? Ribeiro, né? Espera no Senhor Como é que a gente espera no Senhor? Percebendo no agora da minha vida Aquilo que Deus me entrega Para que eu possa realizar Engraçado, eu dou isso como um testemunho meu Eu nunca fui de correr muito atrás das coisas Mas eu soube aproveitar bem cada oportunidade que me foi dada Claro, eu sou ansioso? Sou Sou naturalmente ansioso Eu, se eu pudesse, eu queria que as árvores da minha casa Estivessem todas do tamanho desse estúdio aqui Com 10 metros de altura Então, eu tenho dificuldade de plantar uma Hoje eu estava na internet Digitei assim no Google Árvores que crescem rápido E depois que eu digitei Eu mesmo fiquei rindo sozinho Eu descobri uma árvore, Cristian Que chega a 6 metros de altura Em um ano É maravilhoso isso? É a solução para os meus problemas Porque eu gosto de árvore E se eu pudesse, eu reflorecitaria o mundo Todo lugar que eu vejo árvores cortadas Eu tenho sol Eu sofro E aí eu fiquei rindo com a minha ansiedade Em querer que as árvores cresçam depressa Fiquei pensando Meu Deus do céu E essa bendita dessa árvore que cresce depressa Eu vi que ela só é para reflorestamento Será que eu posso ter uma dessa na minha casa? Será que ela não vai criar essas raízes perigosas E que vão quebrar a casa da vizinhança toda? Aí fiquei ali Naquela minha ansiedade De querer árvores crescidas ao meu redor Porque eu tenho necessidade verde Eu tenho necessidade de vida do meu lado Tenho necessidade de passar impousando Eu tenho necessidade disso Por isso que eu gosto Eu gosto dessa vida rural Sou moderno, sou contemporâneo Vivo na cidade Mas eu confesso que eu gosto da roça E aí estava lá lidando com a minha ansiedade E pensando Meu Deus Mas como é que na vida A gente pode conciliar Aquilo que a gente quer Com aquilo que a gente já tem? E aí A gente passa Aí a gente tem que entrar Dentro do contexto da misericórdia Não é? Eu preciso ter A paciência Com as outras criaturas Que não tem a mesma velocidade Do meu sonho E essa adequação É uma questão de maturidade Minha gente A gente não consegue Se dar a noite para o dia Mas tem que ser um exercício Cotidiano Eu preciso o tempo todo Olhar para as minhas árvores Pequenininhas lá E acreditar Que elas vão crescer Outro dia Até tive uma alegria Muito grande Quando eu era seminarista Eu plantei uma árvore No seminário de Lavras E durante os três anos Que eu morava lá em Lavras Eu regava aquela árvore Religiosamente Era uma Ali eu Sempre eu dava um jeitinho De ir lá Ligava uma mangueira Só ela As outras não Porque O que que eu identifiquei? Que a minha árvorezinha Aquela que eu tomei um gosto Por ela Que eu tinha uma identificação Com ela Era a mais frágil De todas E aí eu olhava Para aquela árvore Como se fosse uma pessoa Precisando de Porque eu sempre fui meio louco Assim né Já até contei Que eu já achava A Kombi um carro triste né Que o meu pai tinha uma Kombi Aquela dos olhinhos tristes Que eu conversava com ela Que eu explicava para ela Que ela era mais feia Que a outra Que tinha os olhos mais abertos Mas que ela era muito especial Para nós Então eu sempre fui meio louco Conversava com os carros Que o meu pai tinha Tinha Achava que eles estavam entendendo Tudo que eu estava dizendo Então eu naquela época Já tinha essa mania De ter De achar que existia Uma sensibilidade ali Que se eu conversasse com ela Estaria entendendo O que eu falava Né tudo Então eu dizia Olha você está mais fraca Que as outras Mas eu acho que Vai dar certo né Você vai crescer Você vai ficar bonita E eu estou trazendo aqui A água para te ajudar Então essa minha postura Foi durante quase três anos Tendo o cuidado E olhando sempre Aquela árvore Que durante aquele tempo Que eu estava lá Não me animou muito não Ela continuou muito fraquinha Muito petitinha E depois de muitos anos Quase vinte anos depois Eu volto Quase não Vinte anos depois Eu volto ao seminário de labras E a primeira coisa Que eu quis fazer Foi Ir aonde estava A bendita da árvore Que eu Gostava tanto E que eu tinha O desejo De ver crescer E qual foi a minha surpresa Aquela árvore Estava imensa Bonita E eu fiquei tão emocionado Com uma coisa pequena E bobinha né Que falou tanto ao meu coração Porque naquela árvore Eu identifiquei justamente Essa paciência Que a gente precisa ter Com o tempo das esferas Aquilo que eu espero Que ela seja uma árvore grande Vistosa Mas eu preciso entender Que ela tem um processo A vida é assim minha gente E as nossas ansiedades Estão diretamente ligadas A essa incapacidade De permitir Que cada coisa Cresça ao seu tempo Que a vida Tem regras Que até as pessoas Tem regras Ontem uma pessoa Me perguntou no twitter Padre O que que eu faço Com um amigo Que eu magoei E que agora está Eu estou querendo Pedir perdão Para ele Mas ele não quer Nem me receber Espere o tempo dele As pessoas Têm o seu tempo Não adianta você Querer invadir A casa dele E querer que ele Escute agora O que ele não Quer ouvir A vida é assim Mais cedo ou mais tarde Essas amarras caem Você vai voltar A olhar com naturalidade Para o outro O perdão Acontece naturalmente Agora Se você força Você corre o risco De prejudicar Ainda mais O que você quer Que aconteça E é por isso Que até o empenho Para a realização Do sonho Tem que passar Pela moderação Tudo na vida Minha gente É uma questão De equilíbrio Tem aquela música Que a Leila Pinheiro Canta né Tudo é uma questão De momento Aí ela vai falando Manter a espinha reta O coração tranquilo A música que ela canta Fala justamente disso Da necessidade Que você tem De manter o prumo De manter o equilíbrio De você dosar bem O passado O presente E o futuro Para você viver bem Nós não somos ingênuos De pensar Que nós podemos viver Só do presente Isso seria Limitar a experiência humana Eu não sou um adepto De limitar A experiência humana Eu acho que Quanto mais a gente Puder qualificar A experiência humana Melhor Então o ser humano Qualificado É aquele que está No tempo presente Com capacidade De olhar Para o seu passado Com sabedoria E também olhar Com esperanças Para o seu futuro E aí Você identificar Que aquilo Que você quer Carece de tempo Para amadurecer Seria tão melhor Seria tão melhor Se todos nós Soubéssemos viver Essas esperas Seria tão mais interessante Se nós pudéssemos ter A capacidade De esperar Pelo outro Ou de identificar O momento de avançar Ou o momento de parar De esperar Ou até de retroceder Um pouco Que a vida é assim Minha gente Às vezes Quando você avança Demais Você corre o risco De entrar em territórios Que ainda não são seus E aí causa Estranheza A você mesmo Quantas vezes Eu já vivi isso A minha ansiedade Me levou a ocupar Um lugar Que ainda não era Para mim Poderia até ser No futuro Mas não era ainda Não era o momento exato E porque eu quis avançar Eu acabei Prejudicando A realização Daquele sonho Ou a concretização Daquela espera Então viver Leine Viver O período Das esperas E você saber Identificar Qual é o desejo De Deus Para você Preste bem atenção No seu presente E veja O que que Nesse presente Você já pode fazer Para antecipar O seu futuro Ou para preparar A realização Das suas esperanças Obrigado pela sua companhia Grande sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Firme E Espírito Santo Amém Que Jesus Ilumine O seu dia Inscreva-se Curta Comente E compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração De mais pessoas